Voltamos com o Taroba Entrevista deste sábado, nosso convidado especial é José Aroldo Galassini, ele que é o presidente da CUAM, a maior cooperativa da América Latina, 27 mil associados, faturamento de bilhões e que mexe com a vida do homem do campo diretamente e com a vida de muitos agricultores. Agora falando em mexer com a vida dos agricultores, eu quero falar nesse nosso segundo bloco, em relação ao setor econômico que o país tem vivido. A agricultura até então estava bastante estável, os agricultores talvez tinham sentido um pouco menos, ou era o setor que sentia um pouco menos o impacto dessa crise econômica que o país tem vivido. Agora há poucos dias a ministra Cátia Abreu já anunciou que a partir do segundo semestre os juros serão revistos, as taxas devem aumentar e o setor deve ficar um pouco mais complicado. Como o senhor que é presidente da maior cooperativa da América Latina vê essa decisão do governo? Ou pelo menos o aumento dos juros? Bom, o momento econômico do país não é bom. Estamos vendo aí o governo com problemas. Esse relacionamento do governo com o Congresso, a gente se preocupa porque teria que ser o melhor possível, para atingir todos os objetivos aí de ter uma economia estável. E a gente vê que o governo está começando a se mexer no sentido de aumentar juros, para resolver o problema econômico. Nós já temos um tipo de juro que saiu de 4,5% para 7%. Esse juro, ele é um recurso que já é mais caro e agora está se anunciando que o juro agrícola, que era 5,5%, vai aí, ou 6,5%, vai para 8,5%, segundo a ministra anunciou. Isso é preocupante porque significa aí um aumento de juros bastante significativo. E a agricultura sempre dependeu aí de juros mais baratos, porque tem momentos bons, que passamos aí agora os 4, 5 anos bons, bons de safra, bons de preço. E a agricultura realmente contribuiu muito para a economia brasileira, mas se passarmos períodos de clima ruim, o agricultor chama muito de anos de vaca magra, então se acontecer isso, que não é impossível acontecer, eu sempre digo que cada 4, 5 anos, 3, 4 anos, dá um problema climático, ou no verão ou no inverno, e aí realmente esses juros vão pesar bastante. Esse anúncio desse juro é realmente alto. O governo ainda tem algum recurso para máquinas de 4,5%, 8 anos de prazo, isso deve ir até o próximo plano agrícola, se algum agricultor, eu sempre falo, se algum agricultor quiser financiar uma máquina, está no pensamento dele financiar, ele ainda tem que ir no banco e dar uma olhada nesse tipo de recurso que ainda é possível fazer a 4,5%. Depois, ele vai, não sei se vai o investimento a 8,5%, depois de julho, pelo que o governo está falando, ou se vai a 7%, como tem um tipo de investimento que já subiu para 7%. Mas isso é uma decisão de cada um. Eu acho que isso aí é preocupante para o setor, é um custo que fica mais, vamos dizer, mais problemático, porque vai influenciar na economia do agricultor. E uma coisa que mais preocupa o agricultor hoje, que pelo menos a mim preocupa muito, é a dificuldade do governo manter o seguro agrícola. Eu dou muito importância ao seguro agrícola. Eu acho que a única coisa que faltava para o agricultor ter sucesso na sua profissão, era a garantia de não ficar hora endividado ou outra hora bem de vida. Então, de repente, ele ia bem, dava uma frustração de safra, ele bancava tudo aquilo sozinho. Agora, com o seguro, não aconteceu mais isso. É uma tranquilidade. Então, é uma tranquilidade. Tem um custo, o governo subsidia a parte, ele subvenciona a parte, e tem que ser assim, porque é assim no mundo todo, passar isso tudo para o agricultor realmente é problemático. E o governo ajudando a parte, ele também ganha, porque senão ele tem que prorrogar toda essa dívida que o produtor não pode pagar. Então, o seguro agrícola, o governo tem ainda a pendência do ano passado, para acertar com as seguradoras, e tem que aprovar agora no novo plano agrícola, junto com esse juro que ele disse que vai aumentar, no mesmo projeto, no ano agrícola 2015-2016, ele tem que aprovar o limite da subvenção que ele vai entrar participando, para que a seguradora possa já fazer para nós o plano agrícola com seguro no ano 2015-2016. Então, esse preocupa. O aumento de juros, e esse, vamos dizer assim, esses altos e baixos no seguro, que o governo parece que tinha assumido isso com segurança, que ia ser assim, que não voltaria mais, mas agora deu essa vacilada por questões econômicas. Tem produtor que não recebeu ainda do ano passado. Pois é, tem coisas pendentes aí, tanto no Proagro, que é um tipo de seguro mais do governo, quanto o seguro agrícola das empresas. Eu acho que essa é uma coisa que o governo tem que participar e manter, porque esses, hora entra, hora sai, esses altos e baixos aí, é muito ruim para a economia, e nós temos aí problemas sérios. E já tivemos prova aqui no Oeste, há dois, três anos aí, uma frustração que deu, os produtores tinham seguro, foram cobertos aí pelas seguradoras, 100%. É uma coisa assim que não vai ter mais esses altos e baixos na economia agrícola, dos agricultores, que vão ter esse seguro. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer parte, porque nós já absorvemos o seguro de carro. É capaz que ninguém compra um carro novo e saia da agência sem fazer o seguro, com medo de bater o carro. Exatamente. Está na consciência já, na cultura. E no seguro agrícola ainda não, porque às vezes passa anos, ele não tem frustração de safra, ele vai pagar esse seguro, ele não é barato. É, o investimento é alto. É, e aí ele tem certa dúvida, mas a frustração vem. O que é mais preocupante? Ela pode demorar, mas ela vem. Então é bom ter essa segurança e a gente já sentiu que tem que ter seguro agrícola. O que é mais preocupante para o agricultor e o que ele tem que ter mais cautela? No reajuste do juro, no caso, com o aumento dos juros do custeio ou do investimento? Ou não faz muita diferença? Bom, o investimento, sempre o juro sendo muito alto, ele é uma coisa de longo prazo. Tem verbos aí financiados por oito anos e dez anos. Então é uma coisa, pesa mais. Mas o que pesa mesmo é o custeio, porque o custeio ele faz. E o investimento, como é parcelado, ele também não é tanta máquina assim, mas o custeio não. O custeio ele faz, aí volumes grandes, né? Eu acho que vai pesar bastante se for realmente oito e meia. Pela experiência que o senhor tem, qual é o conselho que o senhor dá, então, para o homem do campo, para o agricultor, para o empresário da área rural que está pensando em trocar uma máquina ou então em fazer um investimento maior na propriedade nesse momento, diante do ano de 2015, que nós devemos viver? Não, eu acho o seguinte, se alguém está pensando em comprar uma máquina, tem que ver no banco se tem recurso, que tem, hoje tem, com certeza tem, no sistema cooperativista, se crédito, se cobre, crédito e coamo, né? Que é a nossa cooperativa de crédito, tem recurso a 4,5%. No Banco do Brasil tem recurso. Ainda, né? No Bradesco tem recurso, outros bancos todos têm recurso. Então, até junho, tem esse recurso para máquinas, oito anos de prazo, 4,5%. O outro seguro, que me falha a memória da sigla agora, PSI, uma coisa assim, aí ele é 7%, já subiu de 4,5% para 7%. E o prazo desse financiamento de máquina é oito anos, 4,5% até acabar o recurso, mas eu acho que vai até julho. Presidente, já estamos quase encerrando o nosso programa. Para fechar, a última pergunta que eu lhe deixo é sobre os investimentos e o crescimento da Coamo. O que o associado que está vendo o nosso programa agora pode esperar da cooperativa para que 5, 10, daqui a 50 anos? Qual a expectativa de crescimento da cooperativa? Bom, nós crescemos de acordo com a necessidade do associado. Todos os anos nós fizemos aí uma meta de investimentos. Os investimentos atuais não são tanto de expansão, mas são de modernização. As nossas entrepostos, as unidades de recebimento, ela, vamos dizer assim, a gente construiu lá 20, 30 anos atrás e parou. Vamos dizer, uma moega de recebimento parou, porque construiu. Só que as máquinas no campo, elas foram assim de 500 sacos por dia para 3, 4 mil, para 8, 10 mil sacos por dia de colheita. De soja e principalmente de milho, que colhe muito volume. E muita máquina. Então, nós estamos modernizando essa parte. Aumentando o secador, elevadores, tudo para evoluir nessa parte para não ter fila. Agricultor não gosta de fila. Então, ele colhe, vai lá na fila, antigamente ficava 3, 4 dias, agora não espera uma hora. Não dá, você perde dinheiro. Não quer ser na hora. Então, a gente está cuidando muito disso. Mas tem alguns entrepostos novos, alguns estão terminando, como Santa Maria, no sul do Paraná, como no Mato Grosso do Sul, está terminando lá mais um entrepostos. E algumas ampliações. Mas é ampliação, mais ciros, coisas assim. Na parte industrial, estão terminando o moinho de trigo, em Campo Morão, 500 toneladas a dia. Já está começando a fazer testes com farinha. Em abril, mais ou menos, maio, aí já vai estar funcionando normalmente. E, na parte industrial, nós estamos estudando, fazendo algum investimento para a indústria, mas ainda estudo econômico, talvez no Mato Grosso do Sul, pelo volume de soja, pelas vantagens aí, que teria, assim, do ponto de vista econômico, mas ainda está em estudo e vamos ver para frente. Eu acho que a Coamo, ela sempre vai voltar crescendo, voltada para o quadro social. Preciso, o cooperado começa a reivindicar, a gente vê que tem necessidade, viabiliza economicamente e a gente sempre vai crescendo nesse sentido e modernizando. Quem para, fica para trás. Então, a gente precisa estar andando, com a modernização sempre na frente. Não é à toa que está com 45 anos a Coamo hoje como a maior cooperativa da América Latina. Eu quero, antes da gente encerrar, mostrar aqui, revista Coamo, também o lançamento da Coamo, a partir de agora, desse mês já, já tem o mês de janeiro, fevereiro, já esse mês também a nova revista deve estar daqui uns dias para os associados e já começa dizendo do desempenho admirável que a Coamo tem. Então, os associados também vão ter acesso a essa revista, além do jornal que também já tinha e do informativo Coamo através do site, da própria cooperativa. Muito bem. Obrigada, Sr. Arudo, por o senhor ter aceito o convite de ter vindo até aqui Cascavel conversar conosco para falar com os mais de 27 mil associados que a cooperativa tem e também para as pessoas que gostam do setor do agronegócio. Muito bem. Eu agradeço à TV Tarobá por essa oportunidade e dizer que estamos à disposição da TV, sempre, da rádio Tarobá também, que tem a rádio e dizer que estamos à disposição de vocês e também dos nossos associados e de todos os agricultores do Paraná e do Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Hoje nós conversamos aqui no Tarobá Entrevista com Haroldo Galassini, ele que é o presidente da cooperativa Coamo. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a nossa próxima oportunidade para conversarmos mais aqui no Tarobá Entrevista. Tchau, bom sábado.